O que é o Playstation? É o 4002 e o 422 Playstation, Playstation Oi Ela ruma um monte, ao som do gosta Encosta com a gente, essa rádio gosta Essa mina é maneira que brisa Ela se acaba e vai, e vai Ela fica quente, sensualiza da hora Deixa todo mundo pousado, é foda Preste atenção, o que essa mina faz, e faz É foda a música que tá tocando Ela tá doçando Fica me olhando, quer dar pro pai Foda a música que tá tocando Ela tá doçando Fica me olhando Então vai, e vai, e vai E nada mudou É, 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 desse jeito aí Eu vou voltar, vender o TechPix lá dentro Aquilo dia, eu só queria um Playstation É o 4002 e o 422 E aí O Professor É... Foi... E aí Amém.